E sempre ela falava que o Botafogo era uma pedra no caminho dela. No apartamento onde mora hoje, Rossão vive entre objetos do Botafogo. Mantém uma tradição de se vestir sempre com as cores do time. E o símbolo da dolorosa separação da mulher, ele ainda traz no peito. Isso aqui, as pessoas falam muito, será que você não quer tirar? Não, não, isso aqui é só a terra que vai comer, eu sempre falo. Eu nunca namorei uma Botafoguense, foi namorar agora. Já estou com quase um ano com ela. Eu adoro a Léo, uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque ela gosta do Botafogo e ela me entende, sabe? Se na época a Léo, a minha primeira mulher, gostasse pelo menos do Botafogo um pouco, a gente estaria junto até hoje. Mas eu sou apaixonado por ela. Enquanto uns sofrem as consequências da extrema devoção ao time, outros agradecem a ele pela própria vida. É o caso do professor universitário Celso Rocha. Flamenguista de carteirinha, ele sofreu um grave acidente de carro há 10 anos e chegou a ficar com amnésia. Eu só falava em futebol no Flamengo, no Flamengo, no Flamengo, no Flamengo, 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 Flamengo. Eu esqueci da maioria dos parentes, eu esqueci da maioria das pessoas. Depois os médicos falaram, olha, esse amor pelo Flamengo, esse amor pelo Flamengo, esse amor também pelo magistério, isso ajudou na tua recuperação. O Flamengo foi uma das motivações de eu brigar e insistir em viver. Mas eu quero viver, na verdade, porque eu sou até cardecite, mas do outro lado eu não vou encontrar o Flamengo, tá? Quer dizer, o Flamengo tá aqui. Mas nem sempre o amor pelo futebol proporcionou boas situações para o professor Celso. Ainda estudante e com pouco dinheiro, ele decidiu acompanhar o Flamengo num campeonato no Chile. Eu conheci o que era realmente o sentido de passar fome, passar fome. Eu fiquei sem ingerir matéria orgânica, aproximadamente foi a base de 30 e poucas horas. Não era planejado, o Flamengo perdeu o jogo, e teve um jogo extra em Montevideo. Foi essa mudança de plano que fez, né? Apareceu o negócio da fome, porque eu tinha recurso para ir e voltar a Santiago do Chile. Não de repente estender a viagem até Montevideo. Quem resolveu o problema de Celso foi Maria Kramer Botelho, a Tia Tereza, uma veterana torcedora do Flamengo que também participava da excursão. Aos 86 anos, Tia Tereza contabiliza os vários países que já conheceu com o objetivo de torcer e incentivar o time do coração. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Itália. Eu fui a um torneio que o Flamengo fez em Milão. E aqui no Rio é todos, sem exceção. Tia Tereza conhece toda a história do Flamengo. Em casa, ela guarda com carinho as mais de 50 camisetas que já usou para torcer pelo clube. Essa é uma das primeiras camisas, se não a primeira camisa da raça. Ela é furadinha. Depois tem a jovem. Essa daqui é do Raul. Essa daqui é do Júlio Munior. É camisa oficial essa. A mais importante de todas. Do meu ídolo. O único ídolo que eu tive. Leandro. Essa daqui, ele me deu ano passado. Para a grande amiga Dona Tereza, recordação do seu... Ele disse que você saiu.